Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e trouxe pra vocês hoje um lindo barrado em crochê. Pode ser usado em pano de prato, que foi o que eu fiz aqui, porque é o material que eu tenho e o que é, é o que ia dar tempo pra eu apresentar pra vocês para o dia das mãos. Mas esse tipo de motivo, gente, que é assim, trabalhado nas pontas, ele é, eu considero, entre intermediário e avançado, por causa da leitura do gráfico, por causa dos acabamentos também, ok? O gráfico, ele vai, daqui cinco dias, depois da publicação, cinco dias, eu já estou colocando o gráfico disponível no sistema para vocês. Mas o que que acontece? Vocês podem fazer um lindo caminho de mesa com este trabalho. É só vocês fazerem os dois lados iguais, gente, vai ficar fantástico, fantástico. Outra coisa que eu fiz também, fiz o acabamento aqui com picô, Quem optar pra fazer ou o pano de prato ou o caminho de mesa, pode fazer o caseado inteirinho com picô, não precisa nem fazer bico, gente, é só isto aqui e o trabalho está pronto. É grande para um pano de prato? Sim, é grande. Porém, existem, assim, diversas utilizações agora para o pano de prato também, inclusive a decoração. Então, nós temos utilizações diversas para um pano de copa que não seja só enxugar louça, tá, gente? Ele decora também, ele cobre as coisas e olha, olha o charme que dá isso aqui, gente. Maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E, como eu falei, aproveitem a ideia, gente, peguem um pano nobre, um pano de algodão, uma sarja, um linho macio e façam dos dois lados com uma linha de qualidade. Vai ficar um caminho de mesa, gente, fantástico para decorar a mesa da sala, a mesa da cozinha. E se for um presente para a mamãe ou para alguma noiva que o mês das noivas também está chegando, olha o que nós temos em dia das mães e o mês das noivas. Dá para nós trabalharmos muito este tipo de barrado. Então, aproveitem, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, vamos começar a nossa aula. Até já! Tchau! 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 Então, para executarmos aquele barrado maravilhoso que vocês viram na introdução, então vamos aqui analisar o gráfico. O gráfico é uma rosa estilizada também, muito bonita, sai um pouco do padrão, né? Mas o crochê ele vai diminuindo aqui, então a gente acaba tecendo rápido. A contagem total, deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Ah, sim, eu marquei de 10 em 10, olha. 10, 20, 30, 42. Então, vamos contar de novo. 10, 20, 30, 40 e 2. Então, até aqui nós temos 42. Para quem tem panos maiores, o que que vai fazer? Vai acrescentar a quantidade de quadradinhos excedentes aqui na lateral. Então, precisa ter muita atenção, porque o meu pano, por exemplo, eu vou começar com 48. No gráfico que eu vou liberar para vocês, eu vou ter com 48, certo? Com 48 e com 42, como está aqui, que é uma metragem que muita gente tem. Então, este aqui eu vou sempre falar a quantidade para 48. Então, quem tiver 42, não esqueça que vai ser menos quadradinhos aqui na lateral. Tá? Tem que ficar atento nisso, gente, porque o crochê filé cabe na maioria dos panos. Aonde que existem as modificações aqui nas laterais, ok? Então, vamos lá. Vocês podem fazer 42. O meu aqui já está feito com 48, tá? 48. Por quê? 42 menos 48, sobram 6. Então, eu estou colocando 3 quadradinhos a mais em cada lado, ok? Então, eu vou sempre considerar 3 quadradinhos a mais e é o que eu vou falar na aula. Então, reforçando, tá? Falando de novo. Atenção com o que vocês estão vendo e a quantidade de vocês. O gráfico vai estar disponível no site para aquisição e aí fica bem mais fácil para vocês trabalharem, tá bom? Então, vamos lá. Eu dividi os 48 através da dica 6, tá? Comecei... Deixa eu ver de que lado que eu comecei aqui. Comecei pelo avesso, então, a minha primeira carreira está do lado do avesso, tá? Mas esse trabalho aqui, gente, ele não tem avesso e direito, porque ele vai e volta. Se a última ficar, por exemplo, do avesso, a gente aumenta mais uma e não tem problema nenhum, tá bom? A linha que eu vou usar é a tropa e fio, porque esse trabalho, ele é mais encorpado. Então, eu quis pegar uma linha que dá mais realce no trabalho que nós vamos fazer. Só pra não haver dúvidas, olha, então, daqui aqui tem 42 e com os três que eu estou usando a mais, eu tenho 48, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez quadradinhos vazios. Então, vamos lá. Aqui na lateral, sempre, eu prefiro sempre começar com o pontinho baixo. Meu pano fica, eu prefiro o acabamento lateral com o pontinho baixo, porque o canto fica mais desenhadinho, fica mais bonito. Mas isso aí é opcional. Então, vamos lá. Dez quadradinhos vazios. Agora, confere, tá? Dois, quatro, seis, oito, dez. São quatro quadradinhos cheios e dois, quatro, seis, oito vazios. Depois, quatro cheios e dois, quatro, seis, oito vazios e quatro cheios. Então, quatro cheios, oito vazios, quatro cheios, oito vazios e quatro cheios. Esta primeira carreira aqui é a divisão do trabalho. Então, independente da quantidade de caseados que vocês estejam fazendo, é importante perceber o seguinte, olha. Dois, quatro, seis, oito, dez. Aí, o que que pediu? Quatro, 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 oito vazios e oito vazios. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Dois, quatro, seis, oito. Um, dois, três, quatro. Dois, quatro, seis, oito. Um, dois, três, quatro. Se a sua contagem estiver correta, aqui você vai ter a mesma quantidade que deixou aqui. Então, vamos conferir o meu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, o meu trabalho está centralizado. A partir de agora, é só seguir o gráfico, tá? Eu vou passar todas as carreiras falando e mostrando depois de crochetada, porque são muitas carreiras. Aqui eu comi uma correntinha. São muitas carreiras e a aula pode se estender demais. Então, eu vou fazer como eu fiz essa daqui. Eu falo e venho conferindo com vocês. Então, eu vou acabar e já venho com o gráfico virado. Eu gosto de virar o gráfico carreira, carreira, porque aí diminui a nossa ansiedade, tá? E a gente não se perde. Então, o que que tá pedindo aqui? Quando eu chegar aqui, neste ponto aqui, eu vou fazer um quadradinho cheio, um vazio e três cheios. Esse gráfico, ele é simétrico, tá? Tanto faz olhar daqui, como olhar daqui, ele vai dar igual. Mas vamos acostumando a olhar um de cada lado. Então, eu estou olhando do lado de cá. Eu vou fazer um cheio, um vazio e três aqui. Conferindo, então, olha. Um cheio, um vazio e passei um aqui. A gente pode fazer a leitura do gráfico também nesse sentido aqui. Acho que talvez fique até um pouco mais fácil pra quem tá no início. Eu olho de todos os jeitos, né? Mas eu acho que aqui vai ajudar um pouco mais. Então, vamos lá. O próximo desenho, ele vai pedir aqui um antes e um depois. Então, eu vou fazer quadradinho cheio aqui até aqui. Agora, só mudou o lado, né? Nós começamos a vir por aqui, tá? Então, agora eu estou desse lado aqui. O que que ele pede? Aqui eu fiz direitinho. Ele pede um antes, preenche dois. Então, eu vou preencher esse e esses dois. Um vazio e um cheio. E o resto é quadradinho vazio. Conferindo, então, nós fizemos, começamos daqui, olha. Cheio, vazio, passou um. Aqui no desenho do meio, um pra lá e um pra cá. E aqui, quando vocês ficarem na dúvida, é assim. O desenho do meio, ele é diferente, mas as laterais são iguais. Então, o que eu faço aqui, eu faço aqui também, só que é ao contrário. Ok? Então, isso ajuda a gente bastante. Agora, eu vou vir daqui, olha. Então, eu vou fazer dois quadradinhos cheios, este e este. Um vazio e vou passar um aqui. Conferindo. Então, eu fiz um, dois, um vazio e fiz este aqui. Agora, dois vazios. Um, dois. Vou fazer três cheios. Aqui. Três cheios. Agora, um vazio que avança da carreira anterior. E vou preencher com ponto alto até aqui. Este aqui vai ficar vazio de novo. Pronto. Então, os três cheios, os quatro aqui do meio. Agora, eu venho de novo com mais três cheios. Pronto. Então, olha. Três cheios, aí eu fiz o meio, vazio aqui, os três cheios. Dois vazios e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vai ser um cheio aqui. Chegando até aqui, um vazio e dois cheios, igualzinho esse lado de cá. Conferindo tudo, então, olha. Passei um e passei um aqui. Quando chegou aqui, fizemos três. Este aqui, este cheio e três. Três, esse cheio e três. E aqui é o que eu falo. Ficou na dúvida, olha do lado de cá. Este trabalho e este são iguais. Só o miolo que é diferente. Nossa próxima carreira. O que ele tá pedindo aqui? Ele começa igual aqui. Vamos de novo. Escapa a linha, porque eu paro pra ligar a câmera, né? Então, a agulha sai do lugar certo. Então, vamos lá. O que que ele tá me pedindo aqui? Ele tá me pedindo, faz esses três aqui, passando aqui, um vazio e os dois cheios. Então, o meu trabalho acaba aqui. Pronto. Fiz igual, olha. Passei aqui, deixei um e fiz os dois. Agora, vai repetir apenas o joguinho de três. Aqui, vai virar quadradinho vazio. Então, eu faço esses cheios, o resto tudo vazio e esses cheios também. Pronto. Olha, fiz os três cheios, tudo vazio e os três cheios. E agora, eu repito o que foi feito aqui. Vai fazer dois cheios, um vazio e três cheios, parando reto aqui deste lado também. Agora, olha, tudo feito aqui, igualzinho do lado de cá. Pra gente vencer o crochê filé, a gente tem que incorporar o desenho. Então, o que que eu vou começar a fazer agora? Eu vou começar a fechar a folhinha. Então, eu vou dar um dentinho aqui de um quadradinho vazio e vou trabalhar apenas este aqui, até este aqui. Então, eu vou fazer um quadradinho vazio, nós estamos vindo daqui, tá? Um quadradinho vazio. Agora, eu vou de quadradinho cheio até aqui, pulo um e fecho um cheio aqui. Pronto. Agora, o que que vem? Dois vazios, dois cheios. Só pra mostrar onde a gente tá, porque se eu for tecer tudo, a aula vai levar, acho que, mais de duas horas. Então, eu só vou falando, tá? Só pra gente se localizar. Tem uma carreira que eu vou fazer inteira, porque ela é muito quebrada. Então, a gente vai acompanhar ela inteira. Olha, dois vazios. Agora, vem. Dois cheios, um vazio, dois cheios. Dois cheios, um vazio, dois cheios. Agora, dois vazios e vai repetir o que a gente fez do lado de cá. Dois cheios, um vazio e dois cheios. Conferindo desde a ponta. Dois cheios, um vazio, dois cheios, dois vazios, dois cheios e dois... Um vazio e dois cheios. Agora, eu vou trabalhar esta folhinha aqui, igual ao que eu fiz nesta aqui. Um cheio, um vazio e deixa um dentinho aqui. Nesta próxima carreira, vai começar a subir mais uma parte da flor. Então, é assim. Eu tô com mais quadradinhos do que o normal. Então, aqui no meu, eu já tô derrubando três aqui. Porque senão, a minha derrubada vai ficar muito rápida, né? E vai ficar feio. Então, se você está fazendo com mais quadradinhos do que esse, já derruba alguns aqui. Então, eu tô diminuindo três. Não afete em nada, porque nós estamos com espaço. E quem tá fazendo igual ao gráfico, vai fazer agora da forma que eu vou orientar pra todos nós. Como que eu vou calcular aqui? Eu preciso fazer um, dois, três, quatro quadradinhos cheios aqui. Então, eu pego este vazio e conto quatro pra cá. Um, dois, três, quatro. Agora, eu faço esses três aqui vazios. Deixa eu mostrar pra vocês, porque pode dar o jeito de contar errado como eu fiz. Então, o que que eu falei? Faz três vazios que já faz os quatro. Um, dois, três, quatro. Olha onde ele acabou. Acabou aqui. E, na verdade, ele tem que vir até aqui. Então, desmancha aqui. Desmancha aqui. Faz mais um. Aí, vai dar certo. Olha, um, dois, três, quatro. Isso acontece muito. Por isso que a gente tem que tá com um olho no crochê e o outro no desenho ou na videoaula pra dar tudo certo. Então, eu vou fazer os meus quatro. Um vazio e vou preencher reto até aqui. Eu trago pra vocês verem. Conferindo. Então, olha a minha folhinha fechando. Incorporem o desenho, fica muito mais fácil de trabalhar. Porque a gente parece que tá desenhando, tá? Desenhando em crochê. Agora, vem um vazio, que eu já fiz aqui. Cheio, dois vazios, cheio, dois vazios, dois cheios. Então, vou parar aqui. Cheio, dois vazios, cheio, dois vazios. E esses dois aqui, olha, cheio. Nós vamos chegar aqui. E os cheios, eles estão vindo nos quadradinhos vazios. Conferindo. Cheio, dois vazios, cheio, dois vazios. E esses dois cheios. Agora, é ao contrário. Dois vazios, cheio, dois vazios, cheios. E vai fechar a folhinha aqui. Mas, vamos por partes. Vamos fazer primeiro esses. Vamos lá. Olha, os dois vazios que a gente fez aqui. Perdão, os dois cheios aí. Dois vazios, um cheio. Dois vazios, um cheio. E um vazio. Então, eu vou vir com um quadradinho cheio até aqui. E fazer o mesmo trabalho que a gente fez aqui. Deixar um dentinho aqui. E avançar quatro quadradinhos cheios para o lado de cá. Lembrando que eu derrubei três. Então, aqui vão ficar três sem fazer. Já arrumei o gráfico aqui. Então, é assim. Eu falei no começo pra gente ir e vir. Mas o gráfico, gente, é simétrico. É mais fácil olhar sempre daqui, que é no sentido do crochê. Sendo simétrico, não tem problema. É ruim quando eles são diferentes, né? Aí, tem que vir pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Então, vamos facilitar a vida, tá? Então, olha. Fiz aqui os quatro. Fechei a folhinha. Um, dois vazios. Um, dois vazios. Um, dois, dois, dois vazios. Um, dois vazios. Um, fechei a folhinha e quatro quadradinhos avançados. E aqui, eu deixei três também. Lembrando que eu já diminui, porque eu comecei com a contagem inicial diferente. Quem tá trabalhando com os 41, acho que eu falei, 41, 42, vai diminuir só na próxima, tá? Senão, o meu ia ficar com um... Ia parecer um crochê errado, tá? Essa carreira aqui, ela vai tá fácil nesse começo. Vamos olhar por aqui. Vou fazer um antes e um depois. E quatro quadradinhos vazios. Aqui e quatro quadradinhos vazios. Um antes e um depois. Um antes e um depois. E quatro quadradinhos vazios. Agora, vamos... Vamos tricotar aqui. Crochetar. Tricotar. Tricotar, quem faz é mermo. Vamos lá. Agora, são três cheios, um vazio e um cheio. Um, dois, três cheios. Vamos lá. Aqui a carreira já começa a ficar um pouco mais trabalhosa. É melhor a gente ir por partes. Então, três cheios. Um vazio, tá aqui. Agora, vai ficar um cheio em cima desse cheio aqui. Então, ele vai se repetir. Tá? Repetiu aqui. Agora, um vazio. Nesses dois cheios aqui, eu tô exatamente aqui, ó. Eu vou fazer um cheio. Esses dois vira quadradinho vazio. E aqui, outro cheio. Então, eu fiz um trabalhinho aqui, ó. Vamos conferir pelo gráfico. Eu fiz um antes e um depois. Quatro vazios. Três cheios. Um vazio, um cheio e um vazio. Um vazio, um cheio e um vazio. E aí, veio aqui, olha. Um cheio, dois vazios e um cheio. Tá? Agora, o que que vai ser? Um vazio. Repete esse cheio aqui. Um vazio. E esses três cheios aqui, fazendo, parece que é a letra T, né? Parece que eu fiz um T aqui, ó. Aqui, tá? Pronto. Pronto. Agora, é só repetir os quatro quadradinhos vazios. E quando chegar aqui, um antes e um depois. Pronto. O desenho já tá começando a pegar forma, né? Porque aqui acabou uma folha. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Aqui eu abri. Aqui eu tô trabalhando a flor interna. Ó o T aqui e o T aqui. Tá? E aqui é a mesma coisa. Próxima carreira. Eu falo sempre que a parte mais bordada, né? Mais crochetada do trabalho é a que me encanta mais. Deixa quase a gente louco, mas é a que eu fico assim com os olhos pulando, porque eu adoro fazer isso aqui, né? E eu espero tá passando essa alegria pra vocês de fazer o crochê filé. Gente, crochê filé é tudo de bom. Nós fazemos trabalhos maravilhosos com crochê filé, tá? Tem que aprender os aumentos, as diminuições, mas vai dar tudo certo. Olha aqui. Dois quadradinhos cheios. Agora eu faço quatro vazios. Vamos lá. Um. Dois. Três. E quatro. Então, eu fiz essa parte aqui. Agora eu vou com um quadradinho cheio até fechar esse Tzinho aqui, olha. Direto. Quadradinho cheio, ponto alto. Cuidado com a tensão do ponto. Porque a gente quer andar rapidinho e solta a pressão da linha. Então, pode fazer direto até aqui. Pronto. Fechei direto. Olha, a referência nossa é esse T aqui que foi feito na carreira anterior. Agora, é olhar e fazer. Dois vazios. Vamos fazer esse junto aqui. Mais fácil. Dois vazios. Um. Dois. 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 Agora, um cheio, um vazio. Um cheio. Um vazio. Dois cheios, um vazio. Ele tá caindo nessa carreira exatamente aonde é. Quadradinho vazio, tá virando cheio e cheio tá ficando vazio. E nisso, daqui a pouquinho, vocês vão ver a rosa prontinha. Agora, eu vou acabar essa carreira e vou abrir na mesa pra vocês verem. Ainda não tá formado o desenho. Um vazio e um cheio. Um vazio e um cheio. E agora, um vazio e um cheio. Dois vazios. Um e dois. E olha onde que a gente está. Exatamente aqui, ó. Agora, é repetir. Fecha com ponto alto até um quadradinho aqui. Quatro vazios e passa um. Olha o desenho aqui, ó. Fecha. A partir do T pra cá. Vem até aqui. Quatro quadradinhos vazios e esses dois da ponta. Olhem aqui no crochê executado, que a gente já vê claramente essas duas folhas aqui. No gráfico, olha que tem que olhar de longe no gráfico pra ver. Onde nós estamos? Nós estamos aqui, olha. Nós só vamos perceber essa flor aqui, depois que eu finalizar essa parte aqui. Aí, tá tranquilo. Vai conseguir ver o desenho melhor. Mas vai ficar maravilhoso, gente. Por isso que eu falei. Eu executei num pano de prato, porque não ia dar tempo de fazer dos dois lados. Mas quem quiser fazer esse tipo de trabalho num tecido e coloca essa flor dos dois lados. Gente, não tem pra ninguém. Vai ficar maravilhoso. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Olha o que que vai ser feito. Ainda não vai ter diminuição. Continua certinho aqui. Então, vamos olhar por aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou trazer quadradinho vazio até aqui. E vou encher de quadradinho cheio até aqui, olha. Tá? Eu vou preencher daqui aqui. Pronto. Fiz aqui e parei aqui. Nós vamos fazer agora quatro vazios. Vamos junto esse pedacinho da flor interna, porque tem muito pedacinho, né? Então, a gente faz junto que dá mais certo. Volta aqui. Então, quando o foco começa a brigar comigo, me dá uma raiva. Um, dois, três, e quatro. O que que vem agora? Três quadradinhos vazios. Quais? Lembra aquele T que a gente fez inicial? Agora, ele vai deixar de CT e vira aqui, olha. Ele vai fechar mais três quadradinhos vazios aqui. Vazios não, perdão. Cheios. Bem na direção deste aqui. Eu vou contando, né? Como que eu vou vencendo o gráfico. Eu vou brincando com ele, gente. Ah, e agora é a florzinha. Ah, e agora é em cima do T. Ah, agora passa um e sobra um. Ah, e vou começar a flor. É assim, gente. Porque aí vira uma coisa leve, tranquila. E é assim que a gente tem que lidar com ele. Agora vem esse pedaço mais trabalhado. Mas é simples. Um vazio. Nós estamos nesta carreira aqui, ó. Vamos lá. Um vazio. E um cheio. Agora, vazio, cheio e dois vazios. Vazio. Cheio. E dois vazios. Olha, bem nesses dois cheios aqui. Agora, um cheio, vazio. Um cheio. Um cheio. Vazio. E um cheio. Um cheio. Um vazio. Um vazio. E agora, eu faço aqueles três que é nessa direção. Pronto. Tô quase chegando. Então, o gostoso é aprender a perceber o que nós mesmos estamos fazendo, tá? Então, olha aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui. E olha o que eu fiz aqui. Ele se repete, né? Dos dois lados. Agora, eu faço de novo, quatro quadradinhos vazios, que nem nós fizemos aqui. E faço esse fechamento aqui com ponto alto. Conferindo aqui o final, então, eu fiz os quatro vazios, um cheio aqui, preenchi esses quatro e mais esse cheio aqui. Lembrando, gente, ficou na dúvida, olha o outro lado, eles ficam iguais, ok? Chegando nesta carreira, nós vamos fazer os quadradinhos cheios, deixando um de cada lado. Então, eu já passei um aqui e vou fazer todos esses até aqui. Essa carreira é bem trabalhada, eu vou falando e fazendo pedaço por pedaço. Pronto, comecei um depois e parei um antes. O que que vem agora? Um vazio. E eu vou preencher esses quatro aqui de ponto alto. Vai fechar esses quatro em quadradinho vazio, em quadradinho cheio, e já prepara um quadradinho vazio aqui. Coloquei um apoio aqui, porque aí só mostra a carreira que a gente tá fazendo, que senão vai confundir aí vocês. Então, vamos lá. Eu fiz os quatro e agora eu fiz um vazio e vou fazer este aqui do meio. Aqui. Dois vazios e um cheio. E esse cheio, ele é bem em cima desse anterior aqui. Quem vem agora? Dois vazios e dois cheios. Dois vazios e dois cheios. Dois vazios e um cheio. Esse aqui é igual a este, olha. Ele sai em cima do quadradinho cheio anterior. Então, fizemos aqui. Agora, dois vazios e um cheio. E esse cheio é igual a esse aqui do meio, que nas carreiras anteriores eu falei, olha, é aquele T que a gente fez. Agora, ele deixou de ser um T e virou um desenho completo aqui de ponta e ponta. Um vazio e agora vai quatro cheios, um vazio e quatro cheios, igual nós fizemos aqui. Então, o maior trabalho tá aqui no miolo da flor, tá? Então, só pra dar o início aqui pra vocês. Então, eu coloco um vazio aqui. Vou fazer estes quatro, um vazio e estes quatro aqui. A próxima carreira eu já adiantei, eu trouxe os quadradinhos vazios em cima aqui desses primeiros quatro e agora eu vou fazer. Então, essa folha aqui, ela já encerrou. Agora, vai ser um cheio aqui. Vamos olhar pelo lado de cá que fica mais fácil, olha. Um cheio aqui e avança dois aqui. Agora, um vazio e um cheio. Um vazio e esse cheio aqui bem na ponta. Dois vazios e dois cheios. Dois vazios. E esses dois cheios. Pronto. Opa. Agora, dois vazios e de novo dois cheios. Pera aí, gente, acho que eu fiz errado. Vamos conferir. Olha, três e um. Dois vazios e dois cheios. Ah, eu olhei no lugar errado. Agora, um vazio, tá vendo como a gente pega erro? Um vazio. E dois cheios aqui. Pronto. Pronto. Então, dois cheios, um vazio, dois cheios. Dois cheios, um vazio, dois cheios. Agora, dois vazios. E agora, vai repetir. Dois cheios, um vazio, dois cheios. Igual nós fizemos aqui. Conferindo, então, eu tava aqui, ó, nos dois vazios. Aí, eu fiz dois cheios, um vazio, dois cheios. E vou agora pra o início da outra folha, igual nós fizemos aqui. Vão sair, agora, dois vazios. Opa. Tinha graça tomando o baile da agulha. Um cheio aqui. Um vazio. E vou fazer os quadradinhos cheios até... Passando este aqui. Então, vão ser um, dois, três. Olha aqui como eu passei aqui também, ó. Eu fiz o da ponta e passei três pra cá. E vai os quadradinhos vazios até o final. Esta carreira aqui é a última antes da diminuição. Então, eu já antecipei aqui. Já fiz todos os quadradinhos vazios. Quando eu chegar aqui, tá começando aqui outra folhinha. Então, vocês vão perceber que começam os dentinhos de novo da folhinha. Então, eu vou fazer esses três aqui. Esse é o segundo e avanço mais um ainda. Vou deixar apenas um sem tecer. Um vazio. Um vazio. Opa. E agora, eu vou fazer dois cheios, que é este e este aqui. E dois vazios. Pronto. Então, esses dois cheios e dois vazios. Agora, eu vou preencher esses daqui e mais um aqui. Fiz os três, agora são dois, quatro, seis quadradinhos vazios. E aí, nós vamos fazer igual a este. Então, deixa eu fazer os seis e a gente faz junto. Pronto. Dois, quatro, seis. O que que vem agora? Igual eu fiz aqui. Só que, ao contrário. Eu vou fazer este cheio. E esses dois aqui. Pronto. Agora, é repetir igual aqui. Eu vou fazer dois vazios. E começar os dentinhos da minha folha. Então, eu vou fazer dois cheios, um vazio e três cheios, ultrapassando um aqui. Olha como já conseguimos ver as folhas e a flor. Só tá faltando isto aqui, olha. Pra fechar aqui a flor. Tá? Então, essa... Na próxima carreira que nós vamos começar agora, já vai fazer mais um dente de diminuição aqui. E o nosso trabalho já vai caminhando para a finalização. Mas, gente, de encher os olhos. Sabe aquele pedido que é sempre feito, inscreva-se no canal, acione o sininho e deixe o like para a gente? Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube quando eu coloco o conteúdo para vocês. E ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal, então, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada! Continuando o nosso trabalho, nós vamos diminuir agora um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Então, já vamos deixar preparadinho aqui, deixa eu mostrar para vocês, aí eu faço os meus cinco. Mas, é só recolher igual nós fizemos com o anterior, tudo com ponto baixo e quem preferir fazer com o baixíssimo também, isso não tem problema. Tá? Eu vou fazer o ponto baixo no cinco e já volto com o gráfico arrumado pra gente continuar. Pronto. Agora, então, nós vamos fazer dois quadradinhos vazios. O último aqui eu pus um ponto baixíssimo, então, eu subo cinco correntinhas. Pronto. O dente já tá feito. Agora, são dois vazios, dois cheios, um vazio e três cheios, fazendo uma folhinha, né? Então, agora, é a hora que a gente começa a trabalhar outra folhinha, já indo também para a finalização dela. Então, aqui são dois cheios. Um vazio que vem aqui e vou fazer esses três cheios aqui, em seguida, dois vazios. Pronto. Fiz aqui da folha, agora, os dois vazios e o que que eu vou repetir? Esses três quadradinhos cheios, um vazio, quatro cheios, um... Vamos devagar, né? Vamos devagar. Senão, vai ficar muita informação. Eu vou fazer primeiro esses três aqui e um vazio. Pronto. Fiz os três, agora sim. Um vazio... E vou fazer esses quatro aqui, um, dois, três, quatro. Esses quatro do meio, que nós já estamos começando a repetir essa parte aqui pra finalizar a flor. Então, eu fiz os quatro, já adiantei um vazio e agora esses três aqui. Aqui, ó. Vai repetir aqui. Então, eu comecei a olhar por aqui, mas tanto faz, tá? Nós estaremos aqui, então. Fez a folha... Aqui, os quatro aqui e agora esses três. Agora, trabalhar a folhinha. Nós vamos fazer três, um vazio e dois cheios. Três, um vazio e os dois cheios. E aí, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco. Nós vamos ficar com dois quadradinhos vazios aqui, igual ao lado de cá. Pronto. Já virei o trabalho, olha. Sobraram cinco aqui. O que que eu vou fazer? Um cheio, um vazio e três cheios. Vai fazer um dentinho aqui, já começando a finalização dessa folha. Então, vai ser um cheio aqui na ponta. Um vazio. E preenche aqui, deixando um sem fazer. Já antecipei e já fiz os seis quadradinhos vazios. O que que vem agora? Quadradinho cheio daqui até aqui. Conferindo, vamos lá. Olha. Um cheio, três cheios. Aí, eu fiz os seis vazios, fiz esses daqui das pontas. De novo, os seis cheios e o que que vem agora? A mesma coisa que eu fiz aqui. Deixei o dentinho aqui. Vou fazer os três, este último aqui da ponta e fecho aqui com um quadradinho vazio. Retornando, então, nós fizemos essa carreira de baixo. Olha, os dois lados iguais. E agora, o crochê, ele fica menor, né? Porque ele já está indo para só o acabamento das folhas. A flor que era o mais trabalhado, já tá feito. Então, vai ficar bem mais rápido a confecção agora. E outra que ainda vai diminuir mais um pouquinho. Então, aqui o que que nós vamos fazer? Fazer direto o quadradinho cheio nesse espaço. Até aqui. Fiz todos os quadradinhos daqui e aqui. Já adiantei, fiz dois, quatro, seis e sete. E agora, é só fazer esses mesmos quatro aqui. Vai repetir esses quatro aqui e... Aí, vão vir de novo sete quadradinhos vazios. Feito aqui, os sete vazios. Agora, é só fechar com um quadradinho cheio essa folha. Virei aqui o gráfico já mostrando duas carreiras. Porque essas duas são as últimas antes de nós diminuirmos mais um pouco. Então, nós vamos fazer agora, dois, quatro, seis, oito, dez quadradinhos vazios. Pode contar daqui também, olha. É, dois, quatro, seis, oito, dez. E em seguida, faz quatro quadradinhos cheios. Conferindo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O que que eu vou fazer, então? Quatro cheios, um vazio. Agora, dois cheios e um vazio. Deixa eu já fazer, porque eu já mostro a finalização pra vocês da carreira. Então, dois quadradinhos cheios. Quando vocês se perderem, pode contar. Tem que dar sete palitinhos, sete pontos altos, tá? Agora, um vazio. E o que que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui. Quatro quadradinhos cheios e termino com os dez quadradinhos vazios. Conferindo, então, eu fiquei com quatro quadradinhos cheios de cada lado, dois no meio e quatro aqui. Já adiantei, fiz nove quadradinhos vazios e eu começo essas folhas aqui. Então, eu vou fazer aqui. Três quadradinhos cheios. Um aqui. Um aqui. Esses dois. Aqui é o segundo. E aqui... O terceiro. Então, começamos as últimas folhinhas. Um vazio. E um cheio aqui. O que que vem agora? Um vazio. E aqui eu repito esses dois quadradinhos cheios aqui. E faço um vazio. Agora, a folha do lado de cá. Então, um cheio, um vazio e três cheios, igual ficou aqui. E vai os nove quadradinhos e eu já volto contando quantos nós vamos diminuir na próxima carreira. Pronto, fiz aqui, tá? As duas folhinhas. Aqui eu já diminuí seis quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E já virei aqui um pouco mais de carreiras pra ficar... É muito pequeno agora, fica mais fácil. Então, pra que caminhos que nós vamos? Nós vamos fazer dois quadradinhos cheios... Perdão. Dois quadradinhos vazios. E agora, até no visual vai ficar fácil de acompanhar. Porque é só a folha. Então, nós vamos fazer três cheios, um vazio e dois cheios. Judiei de vocês sem querer. Pode olhar por aqui que é mais fácil, olha. Três cheios, tá aqui. Um vazio e os dois cheios. Agora, um vazio... E repete esses dois cheios aqui. Tá? Esses aqui já faz um vazio. Depois dele, é só fazer isto aqui ao contrário. Então, vão ser dois cheios, um vazio e três cheios. E finaliza com os dois vazios aqui do canto. Pronto. Finalizei, olha. Dois cheios, um vazio e três cheios. Deixei os seis sem confeccionar. E já subi aqui. Então, agora, são dois cheios, começando em cima deste aqui. Esse ladinho aqui vai ficar reto. E o dentinho vai sair do outro lado. Tá? O que que vem agora? Um vazio... Opa, faltou um ponto alto aqui. Um vazio... Vamos olhar por aqui. Eu esqueço, gente. Porque eu leio daqui com muita tranquilidade. Então, eu esqueço. Desculpem. Então, nós fizemos aqui, olha. Dois cheios, um vazio. Agora, eu vou fazer três cheios. Vou parar aqui. E vou repetir esses dois. Tá? Estamos aqui. Então, faz os três, para retinho aqui e repete esses dois. Repetir aqui. Agora, eu faço isto aqui. Três cheios, um vazio e dois cheios. O retinho vai ficar do lado de cá agora. Então, vamos lá. São três cheios, um vazio e dois cheios. Pronto. Tudo feito aqui, olha. Parou retinho dos dois lados. E agora, vem um cheio aqui na ponta. É esta carreira aqui que a gente está. Um cheio aqui na ponta. E eu judiei de todo mundo de novo. É nessa carreira que a gente tá. Um vazio... Tá aqui. E agora, três cheios. Ou seja, eu vou parar aqui, deixando um dentinho do lado de cá. Agora, ó, deixei o dentinho. O que que nós vamos fazer? Esses quatro quadradinhos. Um, dois, três, quatro. Que é esta parte aqui. Feito os quatro quadradinhos. Agora, um vazio e vai repetir aqui. Que já avançou aqui, já fez o deitinho. Vai fazer os três cheios, um vazio e um cheio. Conferindo. Então, olha. Um e um. Olha como o desenho tá igual. Aqui e aqui. E nós já estamos indo para as últimas carreiras. Ainda vai ter mais uma diminuição, vai ficar mais rápido ainda. Agora, nós vamos fazer começando aqui e parando aqui, fazendo um dentinho. Fiz reto, parei um aqui e agora é assim. Um vazio, dois cheios, dois vazios e dois cheios. Olha o desenho formado aqui. Dois cheios, dois vazios e dois cheios. Agora, um vazio e fecha retinho aqui. Pronto. Deixei os dois ladinhos iguais, ó. Fechei aqui, fechei aqui. Agora, nós vamos fazer duas carreiras repetindo só esses dois aqui. Olha o desenho, só isso aqui, ok? Na próxima, nós já vamos diminuir mais um pouco. Já fiz as duas carreiras e agora estamos aqui. Nós vamos recolher um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. E vamos pegar aqui e fazer dois quadradinhos vazios. Aqui, dois vazios, tá? Então, recolheu cinco, vai fazer dois vazios e repete ainda a carreira. Olha o que que falta só. Estamos chegando no final. Então, eu vou fazer mais uma igual e vou deixar os cinco aqui e a gente já vem fazer essas duas. Repetir a carreira. Agora, o que que eu vou fazer? Só esses quatro aqui. Então, vai ser um, dois, três e quatro. Agora, nós vamos fazer essa daqui só com o dois, com dois quadradinhos cheios, finalizando a nossa folha inferior. O desenho tá pronto, mas antes de mostrar inteiro, vamos fazer duas carreiras de quadradinho vazio pra finalizar o nosso trabalho. Deixa eu só ver uma coisa. Isso, duas carreirinhas e aí nós já vamos para o acabamento. Olha que lindo que ficou. Agora, gente, esse trabalho, ele merece um acabamento. Ele acabou o crochê aqui, eu vou cortar a linha, arrematar aqui. E vou descer um acabamento de argolinha e picô, que eu vou trazer pra vocês. Eu ainda vou pensar aqui como eu vou fazer. Porém, este daqui fica a critério de cada um. Pode fazer todo de ponto baixo, como vocês quiserem. Então, eu vou trazer uma opção pronta, mostro direitinho pra vocês. E olha, o que eu falei na introdução. Este daqui, se vocês fizerem no tecido, colocando dos dois lados, vai ficar uma maravilha de lindo. Maravilindo. Então, eu vou fazer o acabamento e já retorno com vocês. Pronto. Depois de algumas tentativas, né? Eu pensei em fazer em argolinha, depois achei melhor que ia ficar com picô e realmente ficou. Por quê? Eu peguei pelo lado do direito, fui descendo com ponto baixo e aonde eu recolhi, né? Que eu fiz a diminuição com ponto baixo, eu fiz o picô no ponto baixíssimo, né? Então, além de tudo, disfarçou o ponto baixo de diminuição dos pontos e ficou, gente, maravilhoso. Eu espero realmente que vocês gostem, como eu falei na introdução. Este aqui, pra um caminho de mesa, que vocês comprem o tecido e coloquem, vai ficar maravilhosamente lindo, ok? Então, muito obrigada a você que ficou comigo até o final. Do dia do lançamento, depois de cinco dias da publicação, eu já vou colocar o risco pra vocês, tá bom? O gráfico lá no site disponível. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.